Minha gente, nós estamos vindo aqui do culto ali da Rua da Espanha, hoje finalzinho do mês de agosto, dia 31, e eu tenho um novo ajudante aqui, consagramos eles para a equipe de evangelização esmé aqui, Senhor, o Mudo, na verdade o nome dele é o Eibison. Então nós estamos trazendo aqui, na verdade hoje teve duas almas, na verdade uma conversão e uma restauração, do senhor conhecido como Antônio da Rosa e a sua esposa, e aqui ó, graças a Deus, já estamos na última caminhada, são três caminhadas que a gente dá aqui da carretinha, toda a nossa estrutura eu trago para cá, e aí nós estamos na terceira caminhada já, já são exatamente 22 horas e 54 minutos, e a gente aí vai trazendo, já trouxemos ali boa parte, já trouxemos essa estrutura toda aí, as cadeiras, e agora a última aqui, a iluminação, a sub-off, mesa, mesa de colocar a mesa de som, a mesa de som aqui, o rei de casa de microfone, estou mostrando aqui o trabalho que a gente tem para ver, né? A gente tem um trabalhão, e meu amigo aqui, o Eibison, parece que é isso, me ajudando hoje, graças a Deus, é muito trabalho, né? Então eu preciso de companheiros assim ó, abnegados, prontos para trabalhar, tomara que ele realmente, quando tiver à disposição, trabalhar com a gente aqui, tá certo? Toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor Jesus Cristo. A moto restaurada, um presente de Deus aí, essa moto aí toda foi quebrada aí, né? Na sexta-feira, tudo foi quebrado aí, esse aqui não é falta para ser mudado, quebrado tudo aí ó, mas Jesus é bom, Deus é maravilhoso, me deu de presente aí um amigo de São Luís, né? Um amigo de São Luís, Deus tocou no coração dele e ele providenciou tudo isso, tá faltando amanhã, vai chegar a pecinha amarela daqui, e esse aqui novo também, vai chegar amanhã, se Deus quiser. Então, por quê? Porque essa moto é uma missionária de Deus, né? Então ela é resistente ó, eu coloco aqui ó, isso aqui é para não sair nem para um lado nem para o outro, tem esse pezinho aí, então é nela que a gente faz todo o transporte da estrutura toda, né? De som, de iluminação e todas as demais coisas. Estou mostrando para você aqui o trabalho que a gente tem, né? O trabalho que a gente tem é de levar, de trazer, e o mudo hoje, me ensino como um mudo, né? Está me ajudando, né? Então, para você que investe na equipe de evangelização ESMIM aqui, Senhor, saiba que cada oferta, cada oferta doada por amor é incluído aqui nesta obra, né? É incluído nesta obra, manutenção, só de manutenção ultimamente, de cabos e de plugues, né? Cada um plugue, um plugue só nosso é R$ 25,00 do Santo Ângelo. Por que que eu compro do profissional? Porque a gente não tem técnico toda hora para estar arrumando, então eu compro dos mais caros, né? R$ 25,00 um plugue, R$ 25,00 para você ver. Os cabos nossos de extensão, né? São também de alta resistência, de alta capacidade. Isso aqui é o case, onde ficam os refletores, né? Essa aqui é a nossa caixa 18.000 RSM, a Sub-O, né? Ela apenas, ela não tem nada de voz. Essa aqui é a estrutura metálica, de metalom, de iluminação, o porte de iluminação. O mundo está tirando, eu estou fazendo aqui o registro dele, fazendo a descarrega aqui da última carrada, aqui da nossa carretinha, né? Da nossa carretinha que Jesus nos deu para fazer a obra dele, tá certo? É isso aí, um abraço. Contribua você também com a gente. Contribua com a gente, contribua com a equipe de eles, me aqui, Senhor. Envie, doe a sua oferta, para que a gente vá para o Parnamirim, vá para o Rio Grande, Cateaua, Rio Grande, Santa Maria, os povoados e as outras localidades aqui, tá bom? Ó, meu amigo aqui, ó. Meu amigo, meu amigo mudo, está trabalhando comigo agora, para carregar as coisas, né? Glória a Deus.